Atenção na linha, ao meio, que os juízes estão acompanhando, ok? Então com vocês, a apresentação, C.A. Truncorpo, São Paulo, Brasil! Incentivaram! Atenção! 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 Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Sozinho,егólicos e pequenas de modificações de sempre no jogamento. Mas, enquanto, elas são todas asocationais, o que são? Você tem o mais americano no jogador de kiddos? Atenção! 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 O que têm que ir por cima? Atenção! Atenção! Eu aprendi bem. Nós amamos você, Stetson! Nós amamos você, Stetson! Show! Segura! Vamos! Vamos! Tá! Vem! Vem! . . . . . . . . Ok, vamos para a segunda passagem agora. Segunda passagem, um campus do Jornal, Cedro, um campus Brasil. Pode iniciar. O Jornal, Cedro, um campus Brasil. O Jornal, Cedro, um campus Brasil. O Jornal, Cedro, um campus Brasil. O Jornal! E o que você está fazendo? É a graça! 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 E também, salão de palmas do Jordão, Brasil, Seatral, Porto! E agora?